olá meus amigos e minhas amigas hoje a gente está aqui gente na fábrica da infibra pra gente pegar umas normas técnicas pra gente fazer um vídeo legal pra vocês como montar um telhado como se usar a telha de fibra ou cimento da maneira correta muito legal pegar algumas técnicas para sua telha não trincar ficar bem casadinha ficar um telhado perfeitinho tá bom então nós vamos até lá nós montamos um cenário lá aonde nós vamos montar a telha falar como se aonde vai que vai o parafuso como fazer o corte algumas normas que muitas vezes nós pedreiros pecamos por não saber qual que é a maneira correta de se montar um telhado tá bom então vamos lá que vamos mostrar pra vocês como é que faz vamos lá bom meus amigos a gente foi chamado pra ver aqui essa telha olha a qualidade da telha né e eu chegando aqui gente gostei muito da telha porque é uma telha aonde a superfície dela é bem lisinha uma telha resinada gente aqui ó uma telha muito boa pra vocês que não conhece nunca montaram um telhado de telha fibra ou cimento nós apresentamos pra vocês hoje uma telha legal da em fibra uma telha onde pode resolver o seu problema aí de pingos respingos na sua casa na sua residência você vai ver essas dicas no meu canal em outros vídeos e nesse que nós vamos botar pra você aqui e você vai conseguir fazer o seu telhado e economizar uma grana legal tá bom então aqui gente nós estamos aqui montado aqui nós temos aqui um telhado ele vem ele tá despreparado você vê que ali não tem corte daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês como fazer aquele corte pra que presta sem nota aqui ó que essa telha não está encostando aqui ó no começo ela encosta aqui ó encostou aqui essa fase aqui só que lá no final ela não está encostando porque gente porque aquela telha está obstruindo ela cola aqui portanto essa telha ela pode chover aqui e respingar para dentro da sua casa do seu ambiente então daqui a pouco nós vamos mostrar o cenário com corte feio aqui gente nós temos aqui uma telha resinada hidrofugada né então gente uma telha como eu falei muito boa de de se usar porque essa essa resina que vem na na da essa resina que vem direto de fábrica ela vai evitar com que a água caia em cima desse telhado e o material absorva porque por causa que porque até uma resina muito potente e a água vai bater aqui vai escoar tranquilamente então uma telha legal vocês estão vendo aqui ó uma telha que vocês não vê defeitos aqui gente um detalhe importante se vocês for usar uma telha de 2 e 40 nunca vocês podem pôr uma madeira só na ponta da telha e outra no final sempre tem que ter um espaçamento no meio dessa telha ok que é irrelativo um metro e vinte metro e setenta tudo depende do seu ambiente se caso o seu telhado sobrar uma telha sobrar um pouco de telha e esse espaço ficar de um metro e oitenta dois metros até pequeno mas não tem que pôr uma telha eu fiz um telhado onde eu coloquei madeira com um metro porque não pude usar toda a telha nem quis cortar agora nós viemos aqui pra lateral do telhado certo aqui ó esse espaçamento aqui de cobertura de uma telha na outra vocês têm que deixar no mínimo 14 gente ok então é o mínimo pra sua água não voltar aqui gente esse caimento aqui ó você com esse caimento aqui você dessa telha vocês vão deixar no mínimo com 17 tá bom se você quiser fazer com um pouquinho mais não tem problema só que não pode ser mínimo a norma pede no mínimo 17 cm de altura o que que é o caimento é você pegar dessa ponta aqui ó aí você mediu você mediu aí chegou aqui de um metro você vai subir dessa parte aqui pra cá 17 centímetros aí você vai seguindo certo se causa de 10 metros de extensão significa que você vai precisar de um metro e setenta ok até aí vocês estão me entendendo então assim aproveita e já vai deixando o like aí curtindo indicando aí o canal aí para muitas pessoas indicando também a telha para quem não tem conhecimento agora gente a gente vai retirar aqui essas telhas aqui todas elas para a gente poder colocar outras telhas com os cortes já preparado a gente vai riscar mais ou menos não vai não vamos passar cortando esse recorte mas nós vamos dar a dica como fazer o recorte da telha para que ela vem encaixar lembrando que também aqui ó se você vai fazer uma casa com duas águas até também fabrica aqui a cumieira esse espaço aqui ó fica vão certo você vai pôr duas madeiras nunca é legal se tem a cumieira aqui ó você pôr duas madeiras então essa telha fica aqui e aqui você vem com a cumieira porque a cumieira vai fazer o papel de vedação aqui pra também não respingar na sua casa ok então vamos lá vou mostrar pra vocês depois do corte feito e como fazer esse corte aqui porque muita gente tem dúvida tá bom olha só então você vem aqui ó você vai riscar aqui ó em cima aqui 14 ó certinho você ficou 14 certinho aqui riscou 14 aí você vem aqui e risca 5 ó riscou 5 aqui legalzinho aqui ó então você vai pegar aqui ó e vai riscar aqui ó ó um risquinho aqui vai fazer isso aqui ó ó aí você vai tirar esse cantinho aqui ó esse cantinho aqui você tira pra poder depois você vai tirar outro cantinho aqui também você vai pegar aqui ó 14 aqui do mesmo jeito aqui ó riscou 14 aqui do mesmo jeito 14 aqui e 5 aqui gente então você vai fazer esse risquinho aqui ó a gente que já trabalha com isso a gente faz até manual ó ó aqui só na como é que diz dando aqui um talento aí ó então esse risquinho aqui ó você mediu 14 ó 14 dessa ponta pra cá 5 ó daqui pra cá aí você corta esse cortinho diagonal aqui e aqui também ó 5 pra cá e 14 pra cá vou mostrar pra vocês como é que faz bom olha só aqui já fez o corte ó e é só encaixar aqui ó olha que legal gente então pra vocês que não ó ó ó que perfeição então aqui vocês fez esse corte a outra telha que vai vir vai vai cobrir aqui então a água vai vir aqui ó e ela desce ela ela desce sem ter nenhum risco de vazamento porque embaixo vocês vão ver ó tem a telha embaixo que tá inteira essa aqui vai vir cobrindo essa encaixou aqui agora nós vamos pra outra encaixando aqui pra ficar show de bola legal olha só então agora gente é muito fácil fez lá o corte tá tá legal perfeito você vai vir com a cobertura aqui ó é só puxou aqui ó colocou certinho aqui ó temos que ter cuidado para essa cobertura fica retinha essa telha com a de lá e a colagem aqui bonitinha fez aqui a sua você tá no bom caminho para o seu telhado ficar perfeito olha só gente agora chegou a hora de um fator importante essas telha de fibra cimento não é legal a gente usar telha na telha de barro na cumieira ok o legal que vocês use a norma pela que vocês use essas cumieira aqui porque ela já vem preparada o próprio parafuso que você ia usar aqui nessa telha você já vai usar para as duas partes ok aí vocês montando legalzinho aqui vocês vão ver também aqui ó olha só aqui em cima do mesmo jeito você vê que ficou descolada porque falta fazer aquele corte que eu fiz lá atrás tão tão lembrado do corte de 5 por 14 então mesmo corte que vocês vão fazer fizeram lá vocês têm que fazer aqui também na cumieira e ela vai encaixar perfeitamente ok bom gente um fator muito importante é isso aqui ó nós pedreiros gostamos muito de pegar essa onda aqui ó e já parafusar aqui no a norma pede aqui do fabricante para vocês nunca pois parafuso na primeira onda sempre na segunda porque essa onda aqui ó ela não tá na ela não tá em cima da da madeira ou do ferro então quando você parafusar ela vai flexionar e vai ó você viu ela flexiona e vai trincar sua telha aqui portanto usa a norma pede usar sempre na segunda onda ali do mesmo jeitinho ó e aqui também gente você pra se for estrutura metálica você vai usar aqui este parafuso em L se caso for madeira esse parafuso olha só aqui ó essa broca aqui gente na realidade eu vinte anos de profissão nunca tinha visto faço eu faço telhado com duas blocas uma grossa para o telhado e uma fina para furar madeira ou uma grossa para furar telha e outra para madeira aqui nós temos aqui uma broca gente escalandrada onde ela é fininha até a metade que é para madeira e para e para cima ela vai vai abrindo a a a a a a broca vai engrossando para poder furar a telha aí não vai machucar essa parte da borracha não vai amassar olha só minha gente vocês estão lembrado que lá atrás no começo eu falei da que essa telha ela hidrofugada que ela não absorva não absorvia a água então eu não vai aqui o teste agora o a telha hidrofugada também é o mesmo termo de telha resinada até tá bom então vamos aqui tem um copinho de água e a gente vai fazer aqui um pequeno teste pra gente ver como é que fica tá bom vamos testar aqui ó pois então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigado a vocês que me assiste aí se inscreve no canal ativo sininho um forte abraço a todos tá bom fui tchau 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 tchau